E sorteio da sexta, daqui a pouquinho, sorteio dos produtos Angélica. A Ana dá tempo até o primeiro intervalo, né? Até o primeiro intervalo dá tempo, manda uma mensagem para o 981430157 e você vai estar concorrendo daqui a pouquinho. A gente sorteia então os produtos Angélica, só coisa boa, hein? 21 produtos da Angélica em uma sexta maravilhosa e você pode ganhar, ok? Tá quente aqui, né Maria? Também acho. Pode mandar o WhatsApp, você vai estar concorrendo, beleza? Show de bola! O WhatsApp então encerrou, tá? Do sorteio da Angélica. Ó a sexta da Angélica. Daqui a pouquinho, depois da participação do Leandro, a gente vai estar sorteando ao vivo aqui, tá? Então é daqui a pouquinho, logo depois da participação aqui do Leandro, a gente vai sortear essa super sexta de produtos Angélica, que é a marca Piracicabana, vendida em todo o Brasil. São 21 produtos. Cruza os dedos aí, hein? Já pensou você ganhar uma sexta dessa? Ai, que gostoso! Eu vou querer o bolinho de fubá. Pode fazer que eu vou comer na sua casa, tá bom? Daqui a pouquinho o sorteio ao vivo, tá? Vamos sortear, tá no ponto já? Produtos Angélica! Vamos sortear essa incrível sexta, é agora! Abre embaixo, valeu, obrigado! Vamos sortear essa linda sexta agora pra você, dedinho cruzado. Quem será que vai ganhar? Produtos Angélica! Ó, tá aqui gente! Ganhador ou ganhadora, tem que me retirar aqui no programa Piracicabana agora, ok? Vamos ver quem mandou o WhatsApp, valendo ao vivo, então. Vai Maria, pode virar. Vamos lá! Peguei! Aqui, vamos ver. Quem será? O número... É o final do número, Ana? Isso! Final do número do WhatsApp que participou conosco é o 1417, aqui. 1417! Levou essa sexta linda do Produtos Angélica. Vamos começar a promoção a partir de amanhã. Obrigado a toda a equipe da Angélica, produtos maravilhosos. E ó!